Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, tudo bem aí com vocês? Nessa segunda-feira Extra Fortex, é meu amor, ela ganhou na loteria, fugiu, abandonou a casa e o marido que ficou sozinho ali na localidade com filhos, não vou dizer a quantidade de filhos, entendeu? Ainda me procurou para fazer uma amarração, e eu fiz amarração, a pessoa insiste, mas como é que você vai fazer, né? E o que o Lucas, ex-Juju Toddynho, tem a ver com essa história? Vou contar para vocês agora Mas para você que está inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando, vai lacrando com força total Gente, olha só, me chama aí no WhatsApp, que está no perfil, tá? Aqui do canal, Cléo Loyola, eu sou mãe, tá bom? E vamos marcar aquele joguinho aí de carta, tá? O jogo de carta está R$100, tá bom? Jogo de carta, jogo de tarô R$100, jogo de bus R$150 na promoção Me chama aí, marca o seu horário Hoje temos trabalhos aqui espirituais, na nossa casa de axé E o trabalho que a gente está fazendo nessa semana de promoção, ó A cruz do desespero E ele também fez o trabalho, a cruz do desespero Fala para mim, além da amarração O que você faria se o seu marido ou a sua esposa ganhasse na loteria um valor até mais ou menos bom E fugisse com outra ou com outra? Você ainda correria atrás? Você ainda queria ir de volta? Você faria amarração? E amarração é o que? Amarrar a pessoa para ela voltar contra a vontade dela Exatamente, meu Deus, então dura uma certa temporada Depois pode ser que tenha que renovar Tem umas amarrações que algumas pessoas dizem aí Que é para sempre Mais que dá certa amarração, dá sim E como dá, meu povo? Olha só a promoção da semana, tá bom? A cruz do desespero, você quer fazer esse trabalho aí comigo? Está R$100 a promoção A cruz do desespero, tá? Isso aqui é um adoçamento E também o coração dele ou dela nas suas mãos, tá? Também está R$100 essa semana Então me procura aí que esses trabalhos aqui são feitos na quinta-feira Hoje é segunda-feira Me procura aí porque as vagas são poucas Essa vela está assim, ó Molenga Porque quebrou Então isso aqui é só para mim estar mostrando os trabalhos aqui E também nas outras plataformas E chamando vocês para virem comigo macumbar Porque sem macumba não dá para ficar Gente, o que vocês estão achando aí da Nova Fazenda, né? Já foi dito aí quem é que vai estar lá E um dos participantes que vai estar lá É o Lucas, o ex aí da Jojo Todinho, né? E ele aí, meu amigo, que vai ter muito problema com a Simeone Jogando as cartas aí, tirando para ele Para avisar o rapaz aí Para ele tomar muito, muito cuidado com essa fazenda Para ele não sair de lá detonado As pessoas têm que ver que a pessoa tem o lado bom E tem o lado, né? Que todos nós temos Que é negativo De ficar irado, de ficar nervoso De ficar bravo E o Lucas, que ele é bastante explosivo E a Simeone, eu já acho ela muito, muitíssimo inteligente, né? Aprendeu com a vida Apanhou muito E sabe realmente responder com classe Mas que é bastante estourado Eu chamo ela aí, né? Do genérico Da Deolane Bizerra Como é que você está para essa fazenda Que está chegando aí Que barraco e confusão e babadagem Vai ter e muita, né, meu povo? Eu só quero avisar aí para o Lucas, né? Para ele tomar muito cuidado, viu? Que eu fiz o jogo de cartas Ela que vai se aproximar dele Vão começar a ser amigos E depois, meu bem, o babado vai ficar lasqueira Ela que é bastante traiçoeira E sabe jogar muito bem Traiçoeira que eu estou falando, viu, Simeone? É em relação a jogos Sabe jogar muito bem, né? Cresceu aí na vida Claro que soube jogar muitíssimo bem Principalmente quando você foi amante aí Do marido da Sheila Carvalho, né? Isso você mesmo disse que foi amante Contou tudo porque queria crescer de qualquer forma E conseguiu É, meu povo, a vida é assim Teve oportunidade? Por que não? Mas entre o Lucas e a Simeone Fala aí para mim Quem é dos dois que você vai realmente aí Estar na torcida Ou dos outros participantes Conta para nós Eu espero que os dois saiam muito bem E que ganhe aquele que realmente precisa Principalmente do valor, né? Tinha que ser convidado aí Umas pessoas que realmente não tem casa Pessoas aí que realmente precisam Dar uma mudança na vida Mas agora Eles resolveram convidar só famosos Porque o Ibope dá, com certeza Maior visibilidade Do que os não famosos Meu povo E o homem Que a mulher ganhou um valor aí Na loteria de 20 mil reais E aí A mulher largou o cara e foi embora E aí o cara me procurou Para fazer uma amarração A gente fez os jogos de carta Porque para fazer qualquer trabalho aqui É bom passar pelo jogo de carta Ou jogo de busos E deu que eles ainda tinham Caminhos juntos, né? Que ainda não tinha terminado Né? Ali o casamento Que eles iriam se encontrar De qualquer forma iriam se encontrar Porque a mulher fugiu Aí deixou as três crianças Com o homem Na roça E ele aí Que fez amarração Para ela voltar para casa Porque ele disse que ama ela Que tudo o que ele quer É a família dele de volta Né? Juntamente com os filhos Você acredita que esse tipo De relacionamento Ainda pode dar certo? Mesmo a mulher tendo fugido Com o outro Por causa de 20 mil reais? Ha 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 Eu disse para ele Amigo, se valoriza Né? Tem gente que quer fazer amarração Trabalhos espirituais Para outra pessoa Que te abandona Que te larga Que te trai Que te bate Que não tem o mínimo respeito Por você Ou até mesmo Vai para a igreja orar Que eu vi muitas irmãs Na minha época Que vai para a igreja orar Por um homem ruim Que elas tinham dentro de casa Que deixava até elas Passar fome Tá? Não trabalhava Entendeu? A preguiça era demais Tratava a mulher O tempo inteiro mal Nossa, misericórdia Deus me livre e guarde Trepava com as outras irmãs Ou sem ser com irmãs De dentro dos templos evangélicos Traia E a mulher em cima do monte Chorando Se arrastando Enfriando as unhas No chão Querendo o homem de volta Será que o amor próprio Cada dia ele vai se acabar mais De mulheres e homens Que não tem amor próprio Que o outro trai Engana Vai embora Com pouco dinheiro Porque 20 mil reais É pouco dinheiro Para alguém ir embora de casa Né? Maltrata E a pessoa às vezes ainda gasta O que tem para fazer Uma amarração Ou passa o resto da vida Em cima de um monte Orando Eu tenho certeza que Deus Não quer isso para você Que Deus tem coisa melhor para você Desde o momento que você é traída Do que você é enganado Então na tarde de hoje Você que foi traído Você que foi enganado Não fica desesperado Não Aprenda uma coisa Muita coisa nessa vida Realmente É livramento E muitas vezes As pessoas não conseguem Entender isso E querem forçar Uma situação Que pode se dar certo Por uma temporada E depois Tudo pode desabar De novo, né? Mas essa realmente Eu dei muita gargalhada Né? Com meu bom humor Com minha energia positiva Da mulher ter ganhado 20 mil reais E ter abandonado O cara E os filhos Além dela ser safada Sem vergonha, né? E não ter respeito Nem pelos filhos Pelo amor de Deus Como que você ainda vai gastar 500 reais Que é o menor preço Que eu tenho de amarração aqui Para você querer fazer um trabalho Com um ser humano desse Mas ele quis fazer Fazer o que, né? O dinheiro É de quem realmente Trabalha e ganha E a gente está aqui Para trabalhar Mas a gente sempre fala E sempre diz Se ame Se valorize E visse você As mulheres e os homens Que eu mais admiro São aqueles que investem Em trabalhos Na vida profissional Para prosperidade Para crescer financeiramente Né, meu bem? Para ganhar dinheiro E não ficar fazendo Certo tipo de coisa Para homem Que não vale porra nenhuma Mas para aquele que vale Tem que amarrar mesmo Por isso que eu já amarrei Rony Clay Há muito tempo Viu? Homem boa a gente amarra E mulher boa também Mas esses que não prestam Meu irmão A gente faz É chutar e desamarrar Qualquer laço que tiver Beijo para vocês Olha só Promoção da semana Me chama aí No WhatsApp E você aí Quem que você vai votar, hein? Para ficar na fazenda Já estão dizendo Que o Luquinhos Vai sair na primeira semana O ex-marido Da Jejotodinho Será? Será? Vamos ver os capítulos Aí da fazenda Na realidade eu nem assisto Mas enfim Vamos ver o que vai dar